Fala rapaz, e aí tudo tranquilo? Aqui eu falo com vocês, é o Rully. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, estou fazendo a dungeon aqui mais uma vez, só que dessa vez eu estou de Ruge Assassinations. Estou jogando junto com o Silvão. Vocês querem o Silvão em todos os vídeos. Fala, galera! A galera está jogando de Drak Tears e nós estamos aqui. O Silvão com o Meiji e eu de Ruge. E é mais aqui, drop uns item muito bom. Nossa, gastei minha marca da Muerte. Calma, calma que eu estou... Eu estou com as adagas de PV. Eu acho que vale mais a pena eu usar adagas. Ah não, essa aqui é 252 e essa aqui é 249. Então vamos usar 252. Eu tenho a adaguinha lá do evento que a gente já pegou algumas paradas. Cara, os Drak Tears estão dando um dano, meu irmão. Não, está quebrado, está quebrado, mano. E os caras vão puxar tudo mesmo, ó. Tá bom. Que a gente puxa e lança. Não lança não, doido. Não é mítica não, Silvão. O que é que tem a merda? Não, lança 10 minutos, velho. Aí o boss demora uma semana para matar. O cara é tão forte, pô. Caraca. Ai, mano, o Silvão me quebra, guys. Isso. Pô, velho, meu dano está subindo aí, ó. Poxa, bugou. Foi o bicho. Tá vendo, bicho, parar? Tô, trói da... trói da... 5.9K, mano. Nosso damage já está subindo. A gente está chegando no rumo, amiga. Estamos no 239 de item level. Vamos ver se a gente vai dar sorte nessa dungeon aqui para poder pegar algum drop. Não consigo pensar direito. Ninguém rouba de nós. Hora de dar uma enção nesse espalhado. Mano, o cara está fazendo speedrun. É. Run, run. Olha esse bafo de fogo aí que o cara dá, mano. É muito louco, Silvão. Silvão. O vídeo de ontem, mano, foi de eu jogando de Drac Tears. Se você não assistiu, assiste lá. Já comentei assistir, amiga. Demorou. Nossa, velho. Agora é um negócio aqui. Os cara... Realmente é o que tu tava falando, velho. O bicho tá quebrado, velho. Não tem como te acompanhar. É muito fácil ele dar um dano no dungeon, né? No caso. Sim. Eu tô aqui só atrás. Eu tô aqui moendo o bicho na pancada. Ah, mano. Eu vou atrás? Ai. Caraca, deixei da hora, velho. Engraçado, bicho. Eu preciso chegar mais perto. Olha, parece que a primeira vez que eu enfrentei esse bicho aqui, ele não fez isso, não. De voar? É. Estranho. Doideira, né? Não é por nada não, mas o vôlei tá big damage. Big do big. Deixa meu combojo, malta. Pior que é mesmo. Mano, o melhor talento é esse talento da gente colocar o... O chazinho aqui, viu, velho? Chá de caldo roubado. É, eu te falei, pô. O chazinho, ele dá uma... O Hug single, hein? O Hug single target tá uma delícia, migans. Vai puxar, vai puxar. Vai puxar, vai puxar. Nossa. Já volta, velho. Como é que ele vai fazer aqui, velho? Se ele quiser parar, eu aceito. Fico feliz. Distribuindo veneno. Eu tô sem a bomba. Queria ter a bomba para bailar isso aqui. É bomba. Preciso chegar mais perto. Ah, não, velho. O negócio cai em cima de mim. Morto não dá danos. É uma merda, velho. Eu tenho que acostumar com essa porra desse negócio que tem que ficar em cima da... Não adianta. Você que tomou uma pedrada? É, também é uma pedrada que eu tava tentando ficar parado em cima da rua pra down. E não foi, amiga. Ai, mano. Você me quebra, velho. Na moral. Deu uma chegada no foguinho. Foguinho. Só no last hit igual você faz no PVP, né, vagabundo? Ai. Não consegui estonar ele. Acabou minha energia também. Quando acabou o frasco, o healer bate mais do que eu. Nossa, dei 10k no envenenar, velho. Que delícia ver o dano assim. Eu quero o healer, pô. O healer é um drag team, pô. Você quer o quê, velho? Nós estamos na merda, velho. E aqui a gente fica pra trás. Vai, vou ficar. Protege. Me protege. Ele só funciona. Esses fracotes não vão impedir, Fromark. Vão logo esbarcar eles. Nossa senhora. Nossa, mas esses águia da luta? Olha isso, velho. Vão andando doido. Tem que sair da zona. Esses fracotes não vão impedir, Fromark. Nossa senhora. Essa aqui. Cara, a primeira vez que eu fiz isso aqui. Eu não enfrentei esse bicho não, velho. Acho que é aleatório isso, vão. Ui. Vem o cintão. Vem com uma calça balada. Eu não dropei nada. Pô, minha ataca de PVP tá encantada, velho. Tá, porra. Porra. Mas eu tô sem... Eu tô jogando a cara de PVE. Porque de PVE tem mais item level. Deixa eu olhar pra puxar só isso aqui, velho. Que o cara é meio estranho, amiga. Nossa, olha o dano que esse Dractear deu. Cara, imagina se esse Dractear não é mítico, Silvão. Né? A gente fez uma arena agora pouco, rapaziada. Um PVPzinho, na verdade. Mano, só Dractear. 90% da população é Dractear. E o foda é que é roubado. Não, o Dractear quando der essa asada que carrega, dá um carregado, né? Dá... Mata hit kill, pô. Pelo menos ele tava matando, né, no caso. Tá louco. Mas eu achei estranho porque isso aí é knockback, tá ligado? Nossa, o cara fez um... Um pôr meio toto. Lugar apertado, mano. Vou ralho de volta. Fica aí. Mano, eu tô dando dano single target mesmo assim. Eu tô... Eu tô chegando perto do cara que tá dando um OE fudido. Tá ligado? Acho que eu tô prendendo a rotaçãozinha, hein, meu mano. Tá saindo da jaula. Tá saindo do... Da jalurule. Agora fodeu porque agora eu não tenho burst. Vou tentar fazer um mini burst aqui, ó. Aí, ó aí, velho. Aí, meu mini burst. Os cara quebra, velho. Olha isso, mano. Vamo, Silvão. Vamo, Silvão. Vamo, Silvão. Vamo, Silvão. Vamo, Silvão. Vai, pega um lust. Se for mais um deles, não estes, não sejam espugados! E acho que é mecânica, hein? É. Ai, não era, não. Não era, não. Não era, não. Eu entrei no bagulho achando que era mecânica pra escapar e trollei. Mas o veneno... Nossa, eu nem... Ai, eu envenenhei as armas. Nossa, os caras tão morrendo. Morreu já. Ah, eu fiquei atordoado. Cai em cima do negócio. Ah, eu atordoei também. Dá pra sair com coisa, pô. Dá pra sair com o medalhão. Ah! Funciona o PV... Nossa, eu não dropei nada, Silvão. Não dropei nada não, velho. Caracoles. Funciona, o medalhão funciona. Aqui, saberão. Olha, mano. 278, o anel car... Olha, mano. Acerto crítica, aceleração. Dropo pra ti. Não, pro cara. Pro cara. Cara, cagou, amiga. Ok. 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 Ok, Silvão. Let's go. Nossa, é muito gostoso ver o dano do veneno junto com o dano da dagada que você dá nos caras, velho. Na moral mesmo. É, a impressão minha é o healer tá dando mais dano que o draket normal, tá ligado? Eu acho que é, o healer tá top 1 de damage ele mesmo. Vai dar uma juntada aqui, velho. É isso mesmo, mano. Tá bravo então, viu? Não é possível que eu levei uma pedrada agora pra você ficar parado aqui, velho. Olha aí, velho. Ah, não, velho. Esse piso tá de sacanagem, pô. Sério mesmo. É a pedrada, Silvão, confia. Que desgraça, velho. É muito dano e ar. Ih, fodeu. Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Aí, usei o bagulho. Eu tenho que tirar, trocar esse aqui. Não adianta usar esse aqui, não. Tem que trocar muitas coisas, amiga. Muitas cocidas. Nossa senhora, Mike, o que eu já tomei ali? Olha a cura, mano. Você não tá esperando. Quando eu ver, o cara volta no tempo. Faz altas paradas. Ó o chão. O chão é lava, Silvão. Lava Splower. Como é o nome do negócio? Lava Splower. Que porra é essa, velho? Você nunca viu aquela brincadeira no chão? É lava no chão? É, esse, esse... Como é? Lava, Slava. Slava's going to... Sério, scarring, no lava. Ah, não. O cara afasta todo mundo. Na hora que eu solto o meu negócio, é foda. Os caras estão jogando contra mim aqui, pô. É isso. Tá explicado. Ah, o filho silenciado. Nossa, velho. Tá foda também. E eu não tô usando o talento da bomba, mano. Eu acho que o PVE tem que ser o talento da bomba. Vem, pô. Porque aí aqui eu ia dar um dano regaçante nesses caras. Tem um... Eu vou fazer uma build de talento PVE, mano. Aí tá mais fácil de trocar. Dá pra salvar o preset, né? Dos talentos, então... Então fica bem melhor. Nossa, é. Não, não precisa de Adam pra salvar o preset, não. Só vim aqui, ó. Deixa eu tirar minha facecam pra esse cara ver. Só vim aqui no talento. Aí você monta uma árvore de talentos e você salva aqui, ó. Coloca novo equipamento. E você salva o preset. Aí você salva um pra PVE, um pra PVP. Agora eu só não sei... Aí você tem que organizar as barras, né? Isso que é o foda. O bala... Barastron. É, velho. Essa luta aqui pra movimentação é triste pra mim, hein? Mas eu acho que... Eita, desgrava. Aqui é a melee, é safe, Silvão. Mano, eu acho que eu... Bigaiei, hein, mano. Single target, tô muito delícia. Que isso? Não! Fiquei imune a ele. Quase morreu. Ah, tem que matar o bicho aqui, ó. Do lado, ó. É. Eu vou teleportar no bicho. Ih, tô sem teleporte. Fuck. Caraca, mano. Já perdemos um soldado. Eu tô indo também de base. Eu usei o bagulho de... Aí, matou, matou. Ufa! Cara, eu não tô droppando. Silvão, já descobri quando eu tô contigo. Dropei, 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 dropei. Grilhões. Ó, 278. Faz o trade aí, que eu vim com você. Então, o streamer tem sempre razão no loot. O homem humilde que tem que receber os itens. Ai, isso me quebra, velho. Não. Mas vai droppar do último boss uma adaga 299. Ai, você vai ser um sortudo. Mas eu acho difícil, hein. Hoje eu já dropei um cajado. Cajado 278 do último boss pro Conjurante. Você acredita? Ih, pra mim só nada. O que cajado? Pra qual personagem? Pro healer? Pro Conjurante lá? Ah, sim. É, ele usa cajado, né? Ele usa cajado, martelo, machado, manicure. Mano, ele usa tudo, velho. O cara é o... É o bode. Mas se ele quiser parar, eu fico feliz, hein, velho. Mas tudo bem, se ele quiser ficar movimentando. Isso aqui é jogadinho mage. Do Not Cry. É difícil competir no dano contra alguém que bate a OE, velho. Tá doido. É difícil competir no dano contra alguém que... Que sai correndo. Olha lá, o cara já... Aí, fodeu. Need for... Que isso, mano? O cara puxou um escudo de fuego aqui. É água, velho. Tá doido. Andei uma afastadinha. Caraca, Silvão. Da primeira vez que eu fiz, eu vim de healer. Parece que foi tão de boas. É porque o healer do Roli é... Não, meu healer tava afiado, velho. Meu healer veio bem. É que o tank era um druida. Aí foi sempre... É porque eu acho que esse healer aqui tá esquecendo de curar. Tá cajado. Tá me saudando, pô. Aí é foda. Fiz pra ele juntar, viu? Porque ele quer se aparecer, esse cachorro, mano. Aí ele veio pra ser apertado aqui. É foda, velho. É, ele tá meio... Pois é, ele quer apertado. Olha, filha da puta. Desgraçado. Ai, tentei... Ai, morri. Eu morri pra caralho. Ai. Nossa senhora de zuz, mano. O cara deu um dash ali e vazou, né? Ele tem asas. É dano, rapaz. Vocês querem dano. Mas também usei tudo que eu tinha. O que você perdeu? Tudo que eu tinha. Porque você custou o que ele custou, seu irmão. Todo meu ban. Agora o boss se fudeu. Não importa. Nossa, o Zemo. Nossa, é um shield. Nossa, mãe de Deus. Fiquei isso aí. Ui, tô todo errado. Vai levar um balão na cabeça. Você vai tomar um balão na cabeça. Ah, então eu rompio o bicho errado. Ai, cara. Pega nóis. 2.7k. Gastou tudo nos mob. O cara não precisa, mano. Nossa, quase que eu caí da cadeira, velho. Meu Deus do céu. Tudo gravado. É viralizar. Agora que eu olhei, eu vi que eu tava sem cama, mano. Os caras quase perderam... Eu tava sem cama, todo esse momento, Silvão. Aí vai ser louros. Agrei porque eu fiquei invisível achando que eu tava... Ou eu também agrei, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, vai se lascar, meu irmão. Eu uso o meteoro no chão, aí ele vai pro outro lado. Eu pego. Eu estou me. Poxa, receba. Em nome do pai, ele fez visitação. Receba. Melhor do mundo. Melhor rug do meu quarto. Receba. Receba. Acho que eu vou mudar de build, hein, velho. Pra ver se dá um... Dá um gás. Que que tá osso, hein? Testam os talentos. Vou testar, velho. Vou dar uma trocada. Que que o negócio tá certo. Sapei porque eu sou rogue. Ele vai juntar tudo, ó. Ele é louco. Como que eu dou um boost de damage? Eita. Caralho. Ele é louco demais, esse homem. É louco homem, velho. Ele é. Meu Deus do céu. Vou ficar aqui só na... Na... Ele tá confiando no dano do healer. Ô, mano, esse healer tá batendo mais que é todo mundo, velho. Porra. E aqui me esforçando, clicando tudo que eu tenho no bolso, cara. Não, tem que ver qual que... Qual que é o item level que tá esse maluco? Ih, vai alguém de base. Todo mundo vai ter. Eu tô sem energia, mano. Minha energia não volta. Mano, minha energia não volta. Tentei estunar. Cara, minha energia não voltava, mano. Ai, dropei uma asa de galinha aqui, mano. Asa de urubu. Asa de urubu, asa de galinha. Asa de urubu. 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 Eu não dropei nada essa dungeon toda, mano. Ah, agora o Crono vai ser a minha salvação. Galera, espera. Galera, espera. Elustou. Elustou. Que delícia. 10k, se eu vou. Meu Deus. 10k de damage, amiga. Ah, ele ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Ele vai voltar no tempo? O que é isso que ele tá fazendo, meu irmão? Não sei, meu irmão. Ah! Minha vida tá indo embora, pô. Minha vida tá indo embora. Rapaz, eu tenho que usar esse bloco. Não é possível. Bora, meu irmão. Me cura, meu irmão. Cara, não me cura, não, velho. O cara quer 10 dano, pô. Belezitão, seu otário. Pega o dano aqui. Acabou o meu burst, velho. Meu Deus, velho. Cara, otário, pô. Eu ia morrer, pô. Sério mesmo. Pega, meu irmão. Nossa, mano. O Maguinho passando o mal ali. Não, pô. É sério. Eu fudo... Me lasquei, pô, aqui. Ó o frontal. Dalei. Me zangado aqui, pô. Não faz me lascar, velho. Eu aqui... Tinha que usar esse bloco, porque o cara não queria me curar, porque ele queria bater, pô. Mano, eu quase morri de rir aqui, velho. Nossa, é que da hora. Dropei nada, seu irmão. Você acredita? A danja inteira. Eu dropei só estresse, né? Essa danja. Ai, caramba, mano. Valeu. Pelo menos eu quase partei de rir aqui, velho. Na moral. Olha o set desse cara aqui que da hora que já tá, mano. O que que é isso? Não, é mais que o meu. Olhem aqui. Não, mas isso aqui já é da nova expansão. Ah, o cara quitou. Não é da nova expansão. Dá tchau, Silvão. Vamos pra rapaziada. Peraí. Tchau, galera. Eita porra. Let's go. Let's go, baby. Os capados do YouTube. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Tamo postando o vídeo aqui direto. E é isso, mano. Um beijo. Valeu, valeu, Silvão. Tamo junto. É nóis.